Bem-vindos à exposição Conviver. Eu sou Janina Oliveira Arruda, bióloga do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul. Essa exposição foi construída e concebida através do diálogo entre artistas plásticos, pesquisadores e ilustradores botânicos que estudaram plantas animais dos acervos das coleções do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul, do Jardim Botânico de Porto Alegre e do Jardim Botânico de São Paulo. As coleções científicas são patrimônio da sociedade e nos conta histórias sobre mares, morros e além-terra. Esperamos que todos tenham uma agradável visita à exposição Conviver. Eu me chamo Marcia Rosa e faço a co-curadoria da exposição Conviver, junto com a Janine Arruda, bióloga do Jardim Botânico de Porto Alegre. Esse projeto expositivo teve início com o grupo Arte, Ciência e Natureza e cujo fundamentos se alicerça na escuta recíproca, nas nossas trocas, no cuidado com o outro e, sobretudo, na comunhão entre nós. Então, mais do que o conhecimento, as relações humanas são os aspectos enquanto grupo que nós privilegiamos. E nesses encontros que nós estávamos fazendo, nós nos deparamos com a situação do Jardim Botânico de Porto Alegre, que sofria uma ameaça bem sensível. E nós, então, vamos dizer assim, como forma de apoio, como forma de consideração, nós pensamos de fazer esse projeto expositivo lá. Mas, para isso, a gente percorreu um caminho bem longo. Nós, então, entramos em contato com a Janine, com ela nós fomos construindo todos os diálogos e, a partir dela, com a contribuição da Janine é que foi, de fato, possível viabilizar todos os diálogos com todos os outros biólogos do Jardim Botânico. O espaço expositivo se organiza em grupos. Nós vamos ver artistas que dialogaram com a Janine, portanto, com estudos sobre a concha. Nós vamos ver outro grupo que trabalharam mais com plantas. E nós vamos ver no centro da exposição, então, os ilustradores botânicos. Música 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 Música